Oi, oi, olha, hoje eu vou falar sobre Santa Evita, nova série original do Star Plus que chega no catálogo do streaming no dia 26 de julho, mesmo dia que marca os 70 anos da morte de Eva Perón que é a ex-primeira-dama emblemática da Argentina, que foi embalsamada depois de morta e é essa história que a gente vai ver na série do Star Plus. Mas antes, quero saber de vocês, se vocês já curtiram o vídeo, não curtiu? Então curte agora e já compartilha com todo mundo, pra todo mundo aí ficar por dentro dessa nova produção. Como eu falei, Santa Evita conta a história do pós-morte da Eva Perón, né, que morreu precocemente aos 33 anos, vítima de um câncer lá em 1952 e a história em 7 episódios, eu já vi os três primeiros, que tem a produção, inclusive, da Salma Hayck e é baseada no livro homônimo do escritor Tomás Eloy Martinez. E aí mostra toda a saga, né, do corpo da Eva depois de morrer, né, ele foi embalsamado, teve que esperar três anos pra que ela fosse enterrada num monumento que estava sendo construído, porém, não teve as obras concluídas, porque em 1955, um golpe militar aconteceu na Argentina, tirando do poder o então presidente e marido da Eva, Juan Domingo Perón. A série começa até com a Eva ainda viva nos seus últimos momentos ali, no seu último dia de fato de vida, e depois vai mostrando tudo que aconteceu com ela, né, o corpo foi roubado pelos militares, e aí começou a passar de mão em mão, passar de lugar em lugar, e depois que a população, né, já que a Eva era uma pessoa do povo, o povo da Argentina amava ela, depois que o povo, né, ficou sabendo, começou a uma série de protestos, né, que desencadeou mortes e prisões, inclusive, né, de personalidades até importantes, que eram contra, né, a esse roubo do corpo, e aí foi uma história que se desencadeou durante 16 anos, até ser devolvido pro Perón. Vou te falar, toda essa história é meio bizarra, né, não só o fato do corpo ser embalsamado, né, que isso é mostrado até ali em alguns detalhes na série, mas também tudo que rola depois, né, do roubo, esse jogo de esconder o corpo, né, durante esses anos todos, tem até uma, vamos dizer, uma afeição sexual dos militares com o corpo da Eva depois de morta, um negócio bem estranho, mas intrigante, porque a gente fica querendo ali saber aonde essa história vai parar. E em paralelo a isso é mostrado como a Eva se tornou a Eva Perón, né, a primeira dama do povo da Argentina, e mostra ela desde pequenininha até ela ali conhecendo o Juan, o marido dela, e enfim, depois as articulações que ela tinha no governo, já que ela se tornou tão popular que era mais popular até que o próprio presidente do marido dela. Diga-me, coronel, essa é a verdadeira? Ou é essa? Ou é essa outra? Conhece-a! Bastante interessante a série, como eu te falei, estreia no dia 26 de julho no Star Plus, dia que marca, né, os 70 anos da morte da Eva. Quero saber as suas expectativas pra série, quero saber também se você já assistiu, coloca aqui nos comentários que eu vou ler tudo também, não deixa de se inscrever aqui no canal, que tem vídeo direto, tá, ativa a notificação também, e a gente se vê numa próxima, tá? Beijo, beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!